E aí moçada, como vocês estão, beleza? Hoje nós tá meio diferente aqui, hein? Estamos com a CBR1000 aqui do Richard, saindo pra dar uma testada nela aí, aí ele tá com a minha moto, Gabriel tá aí também, vamos aí testar a Braba. Não tô com muita bateria não, mas dá pra gravar um videozão aí pra vocês, vai vir nervoso hein, mano, top, top. Rapaz, não dá carenada, é top demais, hein, velho. Tadinha da 07 lá pra trás, ó. Galera, não sei como que o ângulo vai tá aí não, porque moto diferente vai mudar o ângulo, né? Mas vai deixando o like aí, dizer que não é inscrito, já se inscreve, martela o like aí, bora fortalecer o canal. Rapaz, o bagulho aqui é ganhão, hein, doido. Oi, vocês vão passar a chuta, adoro. Não, não... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.